Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo Não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados E bora de combo das hoje, fala de quem gente? Di, Lu e Aninha E vamos começar com quem? Com a Di e seu último vídeo gente Onde ela disse que o filho se perdeu, sumiu gente, sumiu Tava a família reunida e do nada ela procura José, e cadê o José gente? O menino sumiu, quando ela foi ver, o José tinha saído com o pai dela gente Só que o pai avisou, diz a Di que o som estava alto e ninguém ouviu Aí ficou o povo desesperado procurando o José gente Mas felizmente o José estava com o pai dela Imagine se é com um estranho, não é mesmo gente? Se ninguém viu o menino saindo com um avô, imagine com um estranho né gente? Muito perigoso isso, e a gente sabe que elas moram na beira de uma estrada, não é mesmo? E fora isso gente, o resto do vídeo foi só enchendo linguiça e comendo né? A Di fez um arroz, fez um churrasquinho Aquele arroz deveria ter uma delícia Que nem paiinho quis comer, paiinho preferiu, foi rangar a comidinha da mulher dele gente Pois é, então a Di falou que ele beliscou algumas carninhas Mas o arroz mesmo, paiinho não quis comer E bora falar de Oxe Menina, que soltou uma pérola Um debochezinho como sempre né gente? Se não tiver deboche, não é a Oxe Menina E o que ela fez Dedê? Ela deixou o seguinte lá nos seus stories Se eu ofendi alguém esse ano, peço que melhore Para não precisar ofender novamente Pois é gente, o famoso vacilascar Que ela tá acostumando a mandar lá seus inscritos no canal, não é mesmo? Então é melhor você melhorar, você que comenta lá no canal dela Melhore os comentários Se não ofensa, vai vir novamente E vamos finalizar com a gente Aninha Sim gente, que revelou sua gravidez hoje E a internet foi a loucura Sim, tudo quanto é canal de resenha Comentando sobre a gravidez de Aninha E agora há pouco ela soltou lá no seu Instagram Uma seguidora deixou o seguinte lá nos comentários do seu stories Gente, a pessoa colocou Todo mundo sabia Eu não sei porque escondeu tanto Tá na cara que você não queria Coitada dessa criança Já vai nascer rejeitada E a Aninha não gostou não Falou como uma pessoa tem capacidade De falar uma merda dessa Sim gente Ela falou que foi pega de surpresa Por isso gente, estava tentando processar ainda A informação né Que tá carregando uma vida Uma criança Ela falou também para não estranhar Nos próximos vídeos Que ela vai estar revelando para a família Que eles pensaram até que era trollagem A cara do Rafael e dela Pois não tinha caído a ficha ainda Então ela já tá prevenindo o povo De comentar sobre a cara dos pais Que parece que foi a mesma dela Descobrindo a gravidez E ela ainda falou que pra pessoa Falar uma coisa dessa Tem que ser muito mal amada E acha que os outros tem que ser assim também Então a pessoa só dá o que tem Então é isso gente Vai vir mais coisa do bebê Ela vai falar o que tem Vai mostrar a reação da família E já deixou bem claro Que não estranhe a cara dela E do seu marido Pois é gente Então esse foi o babado Que a própria deixou na net E jogou na rede Vira peixe Não é mesmo galera? Agora só uma perguntinha Pra você que é mulher Já foi mãe Ou passou por uma situação difícil Como ela disse Que está passando Gente Aí eu pergunto Gente faz bem pra ela Ficar tretando na internet Com alguns comentários Que ela não gosta Ou é melhor Ela ignorar Alguns comentários E focar só nos bons Porque né gente Evitar a fadiga É sempre bom E ela precisa Se resguardar Não é mesmo? Então é isso gente A gravidez Dou polêmica E ela está tretando Com o seguidor Lá no Instagram Será que faz bem em Brasil? Eu acho que não Não é mesmo? Então titucas O vídeo foi esse Espero que tenham gostado E deixa aqui nos comentários O que vocês acham E se você for novo ou nova Continue aqui comigo Fiquem com Deus Bye bye E até a próxima